Eu queria que ficasse mais uma noite comigo Eu queria que fizesse nos meus braços seu abrigo Já que faz partir pra longe eu a deixo ir em paz E que pelo menos hoje vamos amar um pouco mais Espere só um pouco amor, é muito cedo ainda A noite está tão linda, fica nos braços meus Só um pouquinho mais, meu bem, até nos meus desejos Me dê só mais um beijo e se puder me diga adeus Espere só um pouco amor É muito cedo ainda, a noite está tão linda Fica nos braços meus E se puder me diga adeus E se puder me diga adeus